Bom dia, boa tarde, boa noite a todos! Sejam bem-vindos a mais um Roundtable Reviews, nossa mesa redonda da música pesada, onde comentamos apenas lançamentos, os álbuns lançados em 2021. Meu nome é Ian Vitor Caminha, diretamente de München, Deutschland, originalmente na Casa Verde, São Paulo. Mas aí, Deus, eu vou cambiar pra vocês, muito bom! Hoje não tem trabalho não, então eu já enchi a cara, mas não tô bêbado ainda não, ainda, ainda! E muito bem acompanhado no meu brother, Leonardo! E aí, Leo? Vamos que vamos, meus nobres! Estamos aí, não tô enchendo a cara ainda, porque eu tomei mais uma vacina, né? Vamos ver se é a segunda, ou vai ter mais oito, então preciso ficar mais uns três dias sem beber, infelizmente, mas tô aqui no café com vidro de azeitona, entendeu? Até quinta-feira o fígado já vai estar avisado já. Três dias, bro? Por que é três dias? É um e-mail, mano, não é três dias não, ou a segunda é diferente? Não, não é, é só encarnação mesmo, é um de e-mail mesmo, você tá certo. Por que você me acompanha no meu brother, Raoni? E aí, Raoni, tudo bem com o senhor? Salve Ian, salve Max, galera! Isso daí também, cafezinho, cigarrinho, pronto pra comentar mais um pouco das novidades aí de 2021. Vacinou já, Raoni? Ou ainda não vacinou ainda não, velho? Já tá na terceira, já. Gostou do bagulho? Viciou? Eu desforço, tô esperando a segunda dose ainda, meu papai. O bagulho é só em outubro agora. Porra, velho, caralho! Mas enfim, não é de vacina que a gente tá pra falar aqui, não, diabo! Gente, vamos falar de heavy metal hoje, em metal pesado, velho, em brilhantes pulsações, que a gente vai falar aqui hoje, hein? Álbum super interessante aí, retomada, não a volta ativa, né, mas a, eu acredito que a volta aos holofotes aí, velho, do At The Gates, banda clássica aí, clássica e revolucionária, né, do death metal sueco, por assim dizer, né, com o novo álbum, The Nightmare of Beam, álbum aí, velho, que eu, primeiras coisas que eu tive conhecimento desse álbum aí, foi, mano, no trem, andando no trem aqui, indo pro trabalho, tá ligado? E tem a televisãozinha de informação, e eu vi lá o título, velho, a galera anunciando, na banda de death metal, At The Gates tá lançando seu novo álbum, falei, caralho, mano, parece que o At The Gates tá, chegou, chegando aí, vamos comentar, vamos comentar já, já, quem vai comentar primeiro? Se eu reuni, vai lá, velho, dá uma deixa, mano, o que você achou do, do novo At The Gates, The Nightmare of Beam? Então, cara, é, a audição desse At The Gates foi bem legal, porque me trouxe uma reflexão, né, durante esse período de audição do disco, é, eu já falei aqui no programa, também não vou entrar muito em detalhes, mas, no momento que eu caio de cabeça, né, no rock e no metal, eu pego principalmente nos anos 70, né, começa ali anos 70, anos 60, é, onde eu já tinha um patamar, né, um quadro geral de como, como era a discografia das bandas, como elas envelheceram, né, como foi, é, a recepção dessas bandas a estilos novos, mudanças, e o escambal. E pegar essa parte mais extrema do metal, cara, de bandas de thrash, death metal, black metal, de bandas muito técnicas, né, também embarcando ali pro progressivo, sempre me, me, me causou uma, uma dúvida de como seria o som desses caras, quando chegasse ali aos 50 anos, tá ligado, aos 60 anos. Claro, a gente já tinha uma base, principalmente de bandas de heavy metal, né, do Iron Maiden, como que tava naquela época, começo dos 2000, do Judas, só que, porra, mano, você pegar um Cannibal Corpse, por exemplo, era algo absurdo, né, de velocidade, de brutalidade, de técnica, né. Então, como que essas bandas envelheceriam? Pois bem, cara, eu acho que agora, em 2021, a gente já tem alguma dessas respostas, mas o que eu posso dizer é que eu gostei, cara, de ver como a banda como o Eddie Gates conseguiu envelhecer e conseguiu amadurecer o som de uma maneira que eu posso chamar de honesta, né. Claro, aqui, eles começam, né, no The Head in the Sky is Yours, e tinha uma outra conotação, né, com muito mais brutalidade. O disco mais famoso deles, inclusive, a gente comentou, né, no RTF, que é o Slaughter of the Soul, que ali realmente já começa a puxar pro que a gente conheceria com o Melodic Death Metal, né, e aí a banda dá uma parada, voltando só em 2014, se não me falhar a memória. E, porra, cara, que evolução do penúltimo disco, do To Drink From The Night's Self, que, pra mim, soou um disco um pouco mais direto, mais ríspido, né, se eu posso assim dizer, pro The Nightmare of Dream, cara. Que aqui parece que eles conseguiram unir o que, na minha opinião, era o mais interessante da banda e ainda ia além, tá ligado? Cara, já começa pela parte a título, a Spectre of Extinction, né, que tem partes com violões clássicos, muita climatização, tá ligado? Uns clipes absurdos, assim, uns simples de tudo, cara. Pra mim, soou de maneira legal, tá ligado? O baixo do Jonas Bicholler, eu posso estar falando errado, mas não sei, pra mim tá excelente. Os simples de guitarra também do Martin e do Jonas, eu achei do caralho, tá ligado? E, porra, mano, isso é só a primeira faixa. Tenho que destacar também a The Nightmare of Dream, que é uma linha de baixo sensacional, tá ligado? Acho que eles souberam trabalhar muito bem isso daí. Os clips muito legais se completam. Cara, poderia ficar falando das outras faixas, mas eu acho que o que eu tava falando e ponderando, né, desse amadurecimento, pra mim fica muito evidente, em duas faixas, né? Primeiro, a Garden of Cyrus, essa faixa é excelente, cara, com utilização de violino, tá ligado? Tem utilização de sax também, se não me engano, e da Falling to Time também, que é outra faixa espetacular. Só pra eu não ser deslegal também, mano, o Thomas Lindbergh também, tá com um vocal muito foda, tá arregaçando, tá ligado? E, assim, eu acho que é essa maneira que eu esperava com uma banda de uma vertente mais extrema do metal, conseguir se envelhecer, envelhecer com inteligência, que é algo difícil, não é de hoje não, cara, já é antigo. Pra mim foram poucas bandas dentro do próprio rock que conseguiram fazer um som coerente em cada época, tá ligado? Eu posso destacar aqui artistas como o David Bowie, ou como o próprio Rush, né, que a gente já comentou bastante, e eu acho que eles mostram uma verdadeira cara nova, tá ligado? Dentro da discografia. É animador, cara, ver isso acontecendo, e com certeza hoje ele faz parte, assim, do meu top 10 do ano, junto com o Halloween e junto com o Liquid Tenso Extreme. Claro, tem outros que vão estar por conta de bandas nacionais que a gente já comentou, esses três são os gringos, né? Mas, assim, me surpreendeu bastante, cara. não é fácil desenvolver um disco deles, eu acho que eles conseguiram acertar, se não no álbum, tá ligado? Não no 10 de 10, mas eles conseguiram fazer algo impressionante, tá ligado? Legal, Rony, legal, mano. Bom, eu vou começar puxando o meu comentário, indo muito na leva desse lado positivo aí, velho, que você falou desse novo álbum do At The Gates. É exatamente esse ponto, velho. É a renovada dentro da música extrema. Vamos lá, eu não tenho, velho, não posso falar muito sobre o que o At The Gates veio fazendo anteriormente, tá ligado? Porque eu parei no Slaughter of the Soul. O primeiro conhecimento que eu tô tendo sobre o álbum do At The Gates é esse agora, entendeu? Eu não escutei nada que a banda veio lançando aí dentro dessa década passada. Se eu não me engano, foi na década passada que começou a ter álbuns, né? De novo. Enfim, parei no Slaughter of the Soul, velho, tô começando de novo agora com Nightmare of Bean. E, pra quem me conhece, sabe que o At The Gates não é das minhas bandas favoritas, né? Justamente por isso eu nunca tive muito interesse, assim, velho, de ficar caindo atrás de lançamento das bandas. Mas, pô, gerou interesse, velho, tanto pra gente estar fazendo roundtable reviews quanto por causa desse bagulho no metrô, velho. Falei, porra, mano, o At The Gates no metrô não é pouca coisa, não, velho. Eu acho que merece uma escutada, pelo menos, tá ligado? E é muito dentro dessa linha que você falou, o Alba, ele é cheio de coisas que eu não gosto. Mas, às vezes eu deixo um pouco pro lado, velho, essas coisas que eu não gosto e começo a analisar tudo o que tem de importância pra uma banda de metal extremo, velho, tá se desenvolvendo da forma que o At The Gates se desenvolveu. Então, eu acho que isso é que dá os créditos e o valor pela banda tá conseguindo ter o... tá conseguindo ter a resposta a partir do resultado que teve dentro da música. Saca? Meu, são várias... você percebe esse é um álbum meio que de introduções e de incursões, assim, no meio do caos musical que transformam, velho, a música deles numa coisa um pouco mais grandiosa, saca? Você vê, tem umas cinco, seis intros, velho, todas elas com uma vália meio folclórica, tá ligado? E ora que é com adição de violino, de repente vem os metais, tá ligado? Vem o saxofone. E você fala, caralho, velho, mas, tipo, interessante, velho. Você vê uma banda como o Edgar Gates, velho, que começou dentro daquela forma clássica de death metal, desenvolveu aquele esquema único do Slaughter of the Soul e, do nada, apareceu com isso, saca? Do nada, assim, eu digo, não sei se eles chegaram a fazer isso nos álbuns anteriores, vocês podem comentar depois. Não tinha... foi esse álbum, né, que começou isso. Enfim, cara, eu achei legal. Gravação... no meu gosto passável. Uma coisa me incomodou um pouquinho dessa gravação, velho. Eu achei ele... Na primeira escuta, tá ligado? Que eu escutei ele só num somzinho de boa, assim, eu não prestei atenção. Aí depois, quando eu escutei ele de novo com fone de ouvido, eu tive uma impressão desse meio... Parece que é orgânico, mas não é. Meio sujo, só que um sujo meio forçado, computadorizado. Ó, não é o fim dos tempos, tá? A gravação não me incomodou, assim, em geral, só um detalhezinho à parte, assim, que atazanou um pouquinho, um pouco. Falei, sei lá, sei lá, mas falar a verdade pra vocês, At The Gates e gravação pra mim sempre foram dois grandes problemas. A gravação, velho, de todos os álbuns da At The Gates sempre foi uma coisa pra mim que me atazanou um pouco. Parece que a banda conseguiu manter isso aí até 2021, né? Enfim, isso é mais uma coisa de gosto particular, saca? Não atrapalhou realmente o resultado da música. Agora, uma coisa que me atrapalhou bastante, assim, no álbum, velho, que eu, puta, não gostei, são essas partes mais faladas, né? Que se tem. A própria música que ela tem em saxofone, esqueci o nome dela agora. Ela começa, meu, você tem a impressão que vai entrar, velho, uma música no maior fim dos tempos, assim, no final, tá ligado? Um bagulho maior caótico e vem só uma falatória meio estranha e, de repente, vem a parte pesada. Puta, eu acho isso um monte de clímax, velho. Um monte de clímax. E, assim, eu acho que as músicas mais pesadas, mais voltadas pro metal, elas são o maior destaque, principalmente por contar com essa, com esse, com essa qualidade das introduções. Mas, pro final do álbum, eu acho que ele começa a ficar meio chato e chega no fundo do poço com a, qual é o nome? Aqui, até anotei, com aquela Cosmic, Cosmic Pessimismo, que eu acho um puta nome de título genial, assim, e, meu, que puta blém, 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 velho, que puta musiquinha, que filha da puta, que filha do cu a música dessa, dessa vez. Essa música teria sido melhor se ela não tivesse sido gravada. Ela ia ficar bem melhor. Enfim, de destaque, velho, eu vou citar pra mim a música mais, pra mim, que pareceu mais épica, mais grandiosa, assim, que ela realmente pegou, velho, com a música The Fall of Time. Puta, esse som é foda, velho. E também dá o mesmo destaque que o Raoni falou, velho, pro vocal do Thomas Lindbergh, não é o nome dele? Isso. Mano, a voz mais legal de toda a carreira desse cara tá agora que ele ficou velho, mano. A entonação mudou daquele rasgado dispensável lá dos Lato de Alves de Souza, toda a banda tava fazendo igual, pra um roco, mais zurrado, mais encorpado. Mano, a voz dele tá muito boa nesse álbum, velho. Adorei o trabalho vocal. Além das variações das partes mais faladas, né? O vocal, ele não tem muita variação. Ele só fica dentro desse nível. Mas não me incomodou, velho. Eu pirei tanto nesse vocal, mano, que eu falei, não, podia ouvir o álbum inteiro, podia ser só isso. Enfim, tá no resultado aí, velho, resultado final, a conclusão. Pra mim, um álbum super interessante. Meu top 10 não fez, não sei se vai entrar, porque tem coisas na música de The Gates que me atrapalham um pouco. Mas eu fico feliz, velho, extremamente feliz de ver uma banda como a The Gates, velho, desenvolvendo a música da maneira que desenvolveram nesse álbum. Vale a pena escutar, velho. Vale muito a pena escutar isso aí. Léo? Opa, Manobre, vamos que vamos. Ah, eu gosto, cara, gostei do álbum pra caramba, gosto de The Gates. Acompanhei os dois últimos álbuns, né, depois da volta, acho que um é de 2014 e outro é de 2018. Inclusive, fui no show do Hangar quando teve aqui, foi um puta show, tá ligado? Legal pra caramba. Só que assim, eu não tenho também como não destacar as coisas que vocês falaram, principalmente que o Raoni falou da evolução, cara, da banda, com relação a esses dois álbuns anteriores e dentro da sonoridade também da banda que ela já fazia anteriormente. Eu gosto, assim, de toda a discografia, mas esse álbum, ele realmente se destaca, cara. as características principais do At The Gates ainda continuam, você entendeu? Tanto você vai ver em riff de guitarra quanto a levada da bateria, o tipo de gravação que o Ian também já falou, que é uma coisa que eu acho que desde sempre eu acho que eles têm essa coisa de buscar alguma coisa nova, mas parecer ainda tradicional ao mesmo tempo. Então, eu acho que também faz parte da banda essa característica na gravação que aqui tem, mas, cara, o álbum em si é maravilhoso, como eu disse, as características da banda, quando a música começa já o riffão, bateria, levadona, retona, tá ligado? Aí vem as partes melódicas na guitarra, e o álbum já começa muito bem com a Spectre of Extinction, que é já um puta som, já pesadão, já rapidão, a The Paradox, também um som sensacional, e conforme o álbum vai indo, a gente vai ouvindo essa inclusão desses elementos que vocês mencionaram, entendeu? Tanto as partes mais sinfônicas como as partes mais melódicas, uma coisa mais viajeira, que nem o Ian falou, de vocalização, entendeu? Algumas introduções, aí a gente chega naquela Garden of Tyrus, né, cara, que pra mim é o destaque do álbum, porque equilibra, eu acho que uma das músicas que mais tem essa coisa do saxofone, de uma coisa mais sinfônica, também de uma coisa nesse sentido, viajeira, entendeu? Então ela soma, junto com a coisa clássica do At The Gates, com isso, com esses elementos que eles estão buscando agora, que eles trouxeram nesse álbum novo, cara. E não tem como falar que o álbum, ele, em vários momentos, ele tem essas, essas passagens, e pra mim é melhor, é um álbum que, fazendo mais ou menos uma comparação até com o Ian falou, os álbuns anteriores que o Ian não ouviu, por exemplo, eles não têm esse tipo de coisa, entendeu? Como o Raoni falou, o anterior é bem mais retão, já é um At The Gates mais retão, a gravação também é um pouco diferente, eu achei essa gravação um pouco mais polida do que do álbum anterior. destaque também, cara, inevitável pro vocal, velho, porque o vocal nesse álbum tá sensacional, como o Ian falou, ele evoluiu, ele envelheceu muito bem, cara, ele achou, ele encontrou ali um timbre e uma forma de cantar muito interessante, ainda muito agressivo, só que sem fazer algumas coisas que ele fazia anteriormente, com uma interpretação muito legal. Uma coisa também que eu achei que o vocal nesse álbum tá mais na cara, entendeu? Nos outros dois álbuns anteriores, eu achei o vocal um pouco abafado, sabe? E nesse álbum a gravação do vocal também eu acho que ajuda muito, porque ela tá bem mais na cara, você consegue ver que realmente as linhas de vocal nesse álbum são sensacionais. Gravação eu acho massa, não me incomoda, tanto de timbre, tá ligado? Os riffs que tem nas músicas, pra mim sensacional. Gostei muito, aliás, dessa Cosmic Pessy mesmo, que o Ian falou que não gostou, apesar dessa narração toda da Ipac, que tem no álbum, tem uma levada de baixo bateria nessa música muito legal, você entendeu? E a música vai crescendo e aí depois vem a parte mais pesada, agressiva, então eu curti bastante, cara. Então, pra mim, o álbum tem erro, cara, um grande álbum, muito provável também que seja um dos álbuns que eu vá mais ouvir durante esse ano, já tô ouvindo bastante desde a hora que chegou a recomendação pra gente, e é uma banda que eu gosto muito, curti demais esse trabalho dos caras, eles estão evoluindo muito bem. Maravilha, galera! Acho que é isso, hein? Mais algum adendo? Então, fechamos, meus amigos, The Nightmare of Bean at the gates. Obrigado a todo mundo que acompanhou até o final, galera, se inscreva no canal, se inscreva no YouTube, se inscreva no Instagram, se inscreva no Facebook, toca meu sino, blá blá blá, todo aquele negócio lá, se inscreve aí, mano. Sempre tá rolando conteúdo legal, caralho. Não perde o bagulho não. Tá bom, tá bom. Um abraço pra vocês, meus amigos. Adiós!